Música Boa tarde Boa tarde galera do Youtube Pessoal acabei de trocar A frontal desse celular Mas para minha surpresa O que que acontece Ele não liga Porque a bateria está descarregada Então galera Quando eu conecto o conector da bateria Olha o que que acontece Com esse aparelho Ó Ele teria que carregar agora Mas ele não carrega E fica piscando O tempo todo É Pessoal Desde já peço a você Inscreva no canal Tá Nos ajude aí É Precisamos aí da assinatura De cada um de vocês Ative o sino Porque sempre vou estar Postando aí Algumas aulas avançadas É Sobre telefone E outros aplicativos O canal Ele é bem variado Tá Então galera É isso aí Ó É o que acontece O tempo todo O que que nós vamos fazer Vamos retirar Essa bateria Deste aparelho E vamos Simplesmente Colocar outra Pessoal E o problema Está solucionado Tá Você aí De bancada Pode ser que troque A frontal De um aparelho Ele fica dessa forma Você pode até pensar Que é a sua frontal Tá Mas não pessoal É simplesmente a bateria Então é isso aí Vou tirar bem rapidinho Aí Espero que tenha ajudado vocês Que vocês possam Estar resolvendo Esse problema aí Com facilidade Tá Então vamos lá Eu vou Retirar aqui Ó Vou fazer o seguinte Eu vou retirar Esse Essa bateria Primeiro vamos Desconectar o flex Eu gosto de pôr aqui Um cartãozinho Aqui de baixo Ó Na hora de desconectar Pra você não forçar O flex Então Agora eu posso Forçar a minha unha E puxar a trava Sem medo Ó Prontinho Tá Sai com precisão Desta forma aí Eu vou dar um pause No vídeo Pessoal Porque eu vou Desmontar o aparelho Tá Com o aparelho Aberto Aqui pessoal Vou tentar Dar um choque Na bateria Pra isso Eu vou fazer Uma adaptação Tá Vou pegar As minhas pontas Da fonte Ligar o preto Neutro no neutro Positivo no positivo Vou deixar a minha fonte 4.1 E vou ligar No positivo Da bateria E no negativo Não se não forçar Não se não forçar Na bateria Não se não forçar A minha fonte E no negativo Não se não forçar Se você der esse choque aí, pessoal, na bateria E não resolver o problema Eu te aconselho simplesmente a trocar a bateria, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, o meu caso não será resolvido apenas com esse choque aqui Então eu irei fazer a troca da bateria Então galera, está aqui, já fiz a substituição da bateria Vou mostrar para vocês que a bateria foi substituída E aí E aí E aí E aí E aí Então está aí pessoal, a bateria que foi substituída Arranquei até o flex dela aqui para tentar jogar uma carga, mas infelizmente não teve como Tá? Então Já com outra bateria já fechada aqui no aparelho, o aparelho já está montado novamente, montado ou apenas fechado Então eu estarei ligando novamente o meu cabo do carregador aqui nesse celular Vamos observar a atitude do celular agora Ó, ligou Ele não saiu disso, ele ficava reiniciando Vamos ver agora Aí pronto pessoal Essa bateria tinha dias que estava guardada, eu tive que dar um choque nela Mas está aí beleza Carregando tranquilo, tá? Então é isso aí pessoal O celular às vezes fica reiniciando, você acha que é outro problema E é simplesmente substituição da bateria, tá? Um abraço a todos Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Um abraço a todos Um abraço a todos